Mas, de novo, se tenta agora passar uma chantagem para o país. A chantagem qual é? Ou aprova esta mudança nas aposentadorias que o governo Bolsonaro-Mourão protocolou na Câmara, ou virá o caos. O presidente diz isso, o presidente Bolsonaro. O presidente do Bradesco diz isso. Nesse sentido, os dois estão muito bem articulados. Porque, realmente, o Bradesco vai ganhar muito dinheiro se for aprovada a proposta do Bolsonaro que o assunto não é reforma sim ou reforma não da Previdência. Nós fomos governo e fizemos reformas que melhoraram a Previdência Pública do país. Uma foi para os servidores públicos federais, introduziu o que se chama de uma equalização, ou seja, todo servidor público federal que entrou a partir de 2013 no Serviço Público Federal, ele tem a mesma Previdência que o trabalhador da iniciativa privada, até o teto do regime geral, que é R$ 5.800,00. São tratados de forma idêntica. E, segundo, a partir daí, se ele tem um salário maior, ele é um professor universitário, um fiscal de tributos, ganha, por exemplo, R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 15,00, R$ 20,00, se ele quer fazer uma Previdência sobre esta outra parte, ele entra no Fundo de Previdência Complementar Público e não privado. E a outra correção que nós fizemos foi a adoção do regime 8595, que no início de janeiro deste ano foi recalibrado para 8696. Por que este regime é infinitamente mais justo do que a idade mínima? Porque ele trata alguém que começa a trabalhar aos 15 anos, como é a maioria dos filhos de trabalhadores que começam a trabalhar muito jovens, ele trata diferente de um jovem que, por uma circunstância econômica, tenha condições de fazer a sua universidade sem trabalhar e, portanto, vai começar a trabalhar aos 25 anos. Então, quem começa aos 15 anos tem que concluir o seu período laboral antes de quem começa a trabalhar aos 25. Se todos tiverem que ir até os 65, no caso do exemplo de serem homens, o que aconteceria? O primeiro que começou com 15 anos teria que trabalhar 50 anos. E o outro que começou a trabalhar aos 25, depois de concluir a sua universidade, teria que trabalhar 40 anos. Então, o privilégio estaria neste caso. Aliás, a proposta de mudança na Previdência, e depois vamos falar mais sobre ela, apresentada pelo governo Bolsonaro e Mourão, ela não tem nada de combate a privilégios. Deste 1 trilhão e 70 bilhões que ele quer retirar do bolso de aposentados atuais e aposentados futuros, 85% vai ser retirado do bolso de pessoas que ou estão aposentadas ganhando R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, ou irão se aposentar nos próximos meses e anos ganhando R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Quando nós falamos das aposentadorias do regime geral da Previdência, não tem privilégio nenhum para ser cortado ali. Se quiser falar sério na palavra, vamos mudar questões na Previdência para combater privilégios, a primeira coisa é dizer, nós não vamos mexer no regime geral da Previdência, a não ser que fosse uma calibragem como essa que acabou de ser feita, passando para 86, 96, poderia passar para 87, 97. Isso são calibragens, mas não uma mudança radical, como ele quer fazer, que introduz aquilo que o governo chama de nova Previdência, nada mais é do que a capitalização. Nós vamos trabalhar para desmistificar aquela que será uma das maiores mentiras que o governo vai tentar difundir em torno desta mudança da Previdência do país, que é a ideia de que ela vem para combater privilégios. Não, ela vem para retirar direitos e renda de pessoas extremamente pobres. Uma proposta que propõe baixar o BPC, que é uma aposentadoria básica mínima para pessoas com 65 anos que trabalharam na informalidade e que, portanto, não conseguiram atingir os 10 anos de carteira assinada e que hoje ganham mil reais, um salário mínimo, ela pretende baixar para 400 reais. A aposentadoria rural, a mesma coisa, ela pretende dificultar o acesso à aposentadoria rural ao exigir 20 anos de comprovação da atividade, ou melhor, de contribuição, porque muda de comprovação da atividade para contribuição. Terceiro, ela propõe reduzir as aposentadorias de todas as pessoas que vão ler esta matéria que você vai escrever ou assistir a esta nossa entrevista. Todas as pessoas que hoje contribuem para o INSS, sem nenhuma exceção, pode faltar um mês para a aposentadoria. Pode faltar ir ao governo que alterasse a sua pauta, que ele começasse com uma reforma tributária, que mexesse numa tributação real do chamado andar de cima, daqueles que têm uma condição econômica aí sim privilegiada e que podem contribuir com o ajuste do país, liberasse as aposentadorias e a renda daqueles que ganham mil, dois mil, três mil reais, e que fizesse ajustes no sistema de previdência pontuais, porque a chamada reforma do século não existe em previdência. Uma discussão, na minha opinião, séria e consequente sobre previdência é de uma contínua, de contínuos ajustes de calibragem por conta da mudança, por exemplo, da idade média que as pessoas vivem, coisas que, obviamente, nós estamos de acordo de contribuir para isso. Então, não é isso que está em jogo. O que eu sinto sobre esse embate? Bom, eu acho que eu tenho uma enorme contrariedade com o governo Bolsonaro, as minhas ideias são muito diferentes das ideias do governo Bolsonaro, mas ele tem que governar, cuidar do governo. Aliás, eu acho que o presidente deveria largar o Twitter, largar o telefone da mão dele e se reunir com ministros, assessores, para tratar de problemas, enfrentar problemas, fazer encaminhamentos, ele parece que depois de quase 90 dias de governo, ele continua em campanha, como se ele fosse candidato a presidente. E governar o país não é andar com um iPhone na mão, ou iPhone não, vamos colocar aqui um telefone qualquer para não fazer propaganda para ninguém, fazendo pequenos filmes, escolhendo o que ele vai postar na rede social dele, como aquela postagem absurda que ele fez, preconceituosa contra o carnaval. Quer dizer, o presidente tem que governar o país. E o governo, do meu ponto de vista, isso começa a saltar os olhos, hoje mesmo foi divulgado uma pesquisa onde já cai 7% a popularidade do presidente Bolsonaro, porque as pessoas estão percebendo que o governo é uma trombada só, é o país. E aí Obrigado.